O Senhor esteja convosco, ele está, proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São João. Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida por suas ovelhas, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a vida, dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. De maneira muito breve, você que está presente aqui na nossa igreja e você que nos acompanha pelo YouTube da paróquia São Francisco, vou partilhar quatro ideias que podem nos ajudar a compreender e a viver o que as leituras bíblicas que nós acabamos de ouvir nos oferecem. A primeira ideia é que ao apresentar-se, ao declarar-se como bom pastor, Jesus Cristo está fazendo uma verdadeira declaração de amor pela humanidade e, consequentemente, pelos seres humanos e, mais consequentemente, ainda por mim, por você, por todas as pessoas, sem distinção. E ele começa com uma frase muito forte e decisiva. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E nós sabemos que em Jesus não existe um divórcio entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Muitas vezes, em nossos limites, corremos o risco de dizer uma coisa com a boca e manifestar outra com as nossas ações. Em Jesus este casamento é perfeito e nós sabemos que ele dá, deu e continua dando a vida por todos nós e é esta vida dada, doada, que nós celebramos em cada Eucaristia. Então, quando Jesus se declara como bom pastor que dá a vida, ele está falando sério, ele está se entregando por inteiro a cada um de nós e dizendo que nos ama incondicionalmente. Que ele é a expressão do amor incondicional que Deus nutre pelos seus filhos e pelas suas filhas. Em contraposição à figura do mercenário, que não necessariamente deseja o mal das ovelhas. O mercenário não tem entre os seus objetivos destruir ou prejudicar as ovelhas. Ele só não tem compromisso com elas. As ovelhas, para ele, para o mercenário, são um meio de obter o sustento, obter vantagem, de confirmar as suas conveniências. De maneira que, se algo dá errado, se alguma coisa ameaça a ele, ele não hesita em deixar de lado e tratar com indiferença e descompromisso aquelas ovelhas. Jesus, o bom pastor, é uma declaração de amor de Deus para com a humanidade. A segunda ideia é a seguinte, o conhecimento é uma forma privilegiada para que o amor se desenvolva. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando Jesus diz que conhece as suas ovelhas, que nos conhece, também devemos levar a sério. Ele conhece as nossas qualidades, os nossos potenciais, as nossas virtudes e também as nossas fragilidades, os nossos defeitos, as nossas misérias. E desse conhecimento amplo é que ele nos ensina, ou que ele cresce no amor por nós e espera que nós também aprendamos a amá-lo cada vez mais. Ele não despreza uma parte de nós e fica somente com a parte boa, agradável, mas ele abraça as suas ovelhas, os seus filhos e filhas por inteiro. O conhecimento é base para o desenvolvimento do amor. Ninguém ama aquilo que não conhece. Conhecer, aprofundar-se neste conhecimento é o caminho para que o ser humano também cresça no amor. A terceira ideia é que pelo batismo todos nós somos participantes do pastoreio de Jesus Cristo. Quando somos batizados, existe aquela unção que é feita em nosso peito, o peito da criança, que é a unção da proteção do Espírito do Senhor que penetra a vida daquele que está sendo assumido como filho de Deus, como membro da comunidade e igreja. E existe uma segunda unção, esta segunda na testa, que é a unção da missão e do compromisso que o batizado assume de sacerdote, profeta e rei em Cristo e com Cristo. E esses três, a igreja chama de munos, os munos de governar, de orientar e de santificar, eles, essas três missões, elas se resumem, elas convergem na figura do pastor. O rei porque governa e dirige, toma as decisões. O profeta porque instrui, orienta, exorta. E o sacerdote porque constrói essa ponte com Deus. Então todos nós participamos desta missão. Somos sim construtores de pontes, somos profetas e somos governantes da nossa vida e da vida daqueles que o Senhor nos confia. E, consequentemente, somos pastores e pastoras. E para terminar, o bom pastor é a figura de uma boa liderança. De um líder proativo, construtivo, eficaz. Por quê? Porque ama, porque tem compromisso com seus liderados, porque deseja oferecer um ambiente no qual os liderados desenvolvam aquilo que tem de melhor dentro de si. E assim ele também cumpre bem a sua missão. O liderado, o líder, que espesinha, que menospreza, que diminui o seu liderado, que coloca lente de aumento sobre os seus defeitos, com a ilusão de que assim está parecendo melhor do que ele e está dominando a vida daquela pessoa, é um líder que trabalha contra a sua liderança. Ah, você não sabe fazer nada mesmo. Ah, tudo que eu peço para você sai errado. Ah, esse seu jeito de ser, essa sua preguiça. Ou seja, vamos voltar lá ao tema do conhecimento. O líder conhece os seus liderados, então sabe dos seus defeitos. Mas não é interesse dele colocar luz ou colocar mais peso ainda sobre a pessoa a partir dos seus defeitos. Mas tentar achar com ela caminhos de desenvolvimento pelas suas qualidades. E aí entra o modo de Jesus Cristo agir. Ele mesmo experimentou o desprezo, experimentou a covardia e a injustiça. E por isso São Pedro diz dele, e por isso cantamos no Salmo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Jesus Cristo tem um olhar diferente para os seres humanos. Onde os seus contemporâneos e conterrâneos viam uma prostituta, viam um pecador, viam alguém extraviado. Ele via a potencialidade de uma conversão, de um coração que se renova. Por isso ele chama para perto de si os últimos. E torna desses últimos as pedras angulares. Ou seja, pedras importantes, fundamentais para a construção do reino de Deus. Esse é o modo de ser de um líder autêntico. Ele cria um ambiente, um espaço para que a pessoa se desenvolva e supere os seus males e cure as suas feridas. Jesus Cristo, bom pastor, continue a nos pastorear. E nós com muita humildade deixemos-nos pastorear por este que só deseja o nosso bem. Que se entregou por nós. E vamos colaborar na medida de nossas possibilidades com esse pastoreio divino. Que cura feridas, que promove o que é bom. Que anuncia a construção de um mundo novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que anuncia a construção de um mundo novo. 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 Obrigado.